Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar uma página de rastreio no WordPress. Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o painel aberto. Em seguida iremos do lado esquerdo no menu lateral e nós vamos vir até a opção de páginas. Então vamos clicar. Será então aberto a aba de páginas e aqui será listado todas as páginas que você tem criado dentro do seu WordPress. O que nós iremos fazer é vir acima e clicar no botão adicionar nova. E ao clicar será aberto a página do Gutenberg, da editor de páginas do WordPress. Então é aqui onde nós vamos estar fazendo a configuração de todas as páginas que a gente quiser. E o que nós vamos fazer é vir aqui onde está escrito adicionar título. Nós vamos clicar e indicar o nome da nossa página. E aqui você pode colocar o nome que desejar. Eu vou colocar como rastreio de pedido. Mas você pode colocar por exemplo página de rastreio e colocar o nome que desejar. Feito isso o próximo passo para nos auxiliar nesse tutorial. Nós vamos estar utilizando o site host2b.net. O link dessa página está na descrição, onde aqui vai ter o script da página de rastreio. Então você vai acessar essa página, vir aqui onde está abaixo o script e clicar no botão. Clique aqui para copiar o script. Basta clicar. O script abaixo será todo copiado para o seu Ctrl C. E agora você pode voltar para o WordPress. E aqui no WordPress, abaixo do título, vai ter o texto digite barra para escolher o bloco. Aqui nós vamos clicar e no lado da direita vai ter um simbolizinho de mais. Podemos clicar e vai abrir o menu de adicionar código. E aqui vai ter alguns blocos para a gente poder adicionar. E nós vamos vir na opção pesquisar e digitar a palavra HTML. Então você vai digitar HTML e vai aparecer a opção HTML personalizado. Nós vamos clicar para utilizar o bloco do HTML personalizado. E ele vai pedir para a gente escrever um HTML. Basta clicar aqui e dar um Ctrl V para colar. E com isso você vai colar o script que a gente copiou lá do hostube.net. Feito isso, o script já foi adicionado com sucesso. A gente pode clicar no botão visualizar. E ele vai aparecer aqui o sistema do rastreio. E basta a gente salvar essa página para publicar no nosso site. Então para salvar, basta vir no lado direito superior e clicar no botão publicar. Novamente em publicar. E prontinho, agora a página já foi adicionada com sucesso. Tem o botão ver página. E agora a minha página de rastreio já foi criada. Então aqui mostra a rastreio de pedido. E mostra em série seu número de rastreamento abaixo. E vai ter aqui então o site tutorial.com.br barra rastreio traço de traço pedido. E com isso agora já foi adicionado com sucesso. E aqui nesse campo você pode adicionar, ou no caso o seu cliente, vai adicionar o código de rastreio que ele recebeu de você quando realizou a compra. Aqui eu tenho um código de exemplo, então eu vou usar o meu código, o digital código. E em seguida clicar no botão buscar. E ao buscar vai aparecer abaixo o sistema da Savitim Track. Que é o sistema que a gente utiliza para o rastreio, ele é gratuito. E aqui ele vai mostrar então todo o trânsito do objeto, as informações. No meu caso aqui esse já foi entregue, é apenas um exemplo que eu estou usando. Mas aqui o seu cliente vai conseguir acompanhar qual cidade está, se ele já foi enviado, transportador e tudo mais. Ele consegue acompanhar por aqui. Com isso então você já conseguiu configurar a página de rastreio de pedido corretamente. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.